Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal, onde eu estou resolvendo a todas as questões do livro do Ricardo Feltre. Bom, essa daqui é a décima terceira questão do capítulo 2, volume 1 do Feltre. Bom, temos aqui uma questão que é do Mackenzie e diz o seguinte, temos primeiro uma tabela que mostra aqui substâncias, os pontos de fusão e os pontos de ebulição dessas substâncias, aqui nós temos o etanol e o éter etílico como sendo as substâncias que vamos analisar e tem aqui a nossa questão, né? Pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus Celsius e a 1 atm, o éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. O éter encontra-se na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Letra C, ambos encontram-se na fase líquida. Letra D, o éter encontra-se na fase líquida e o etanol na fase gasosa. E letra E, ambos encontram-se na fase sólida. Bom, aqui a gente tem pontos de fusão e pontos de ebulição. A partir desses pontos, a gente consegue saber com qual temperatura existe a mudança de estado. No caso da fusão, ela mostra para a gente a temperatura onde ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. Olha só, a mudança do sólido para o estado líquido, ela é chamada de fusão. A mudança do estado líquido para o estado gasoso é chamada de ebulição. Então, se eu tenho a ebulição como sendo a mudança do líquido para o estado gasoso e a fusão como sendo a mudança do sólido para o líquido, e eu tenho essas temperaturas, a gente pode montar aí dois termômetros, um termômetro para o etanol e um termômetro para o éter tílico. Assim, a gente vai saber se na temperatura de 40 graus Celsius a gente tem o etanol e o éter tílico em qual estado físico da matéria. Olha só, vamos montar aqui uns termômetros bem simples, tá? Vou colocar basicamente uma seta aqui, ó. Esse daqui vai ser para o etanol. Etanol. Eu tenho o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e eu tenho o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vou fazer um outro termômetro aqui, ele vai ser para o éter etílico, tá? Então, vou colocar aqui éter, éter e só, tá? Então, temos aqui, ó, o ponto de fusão também e o ponto de ebulição para ele. Qual que é o ponto de ebulição, ou melhor, vamos do ponto de fusão do etanol. O ponto de fusão é menos 117 graus, então vou colocar aqui, ó, menos 117 graus. Qual que é o ponto de ebulição dele? 78 graus. Então, vou marcar aqui 78. Agora, vamos para o éter etílico. O ponto de fusão dele é de menos 116 graus e o ponto de ebulição é de 34 graus Celsius. Ok. Eu vou fazer o seguinte, para ficar em uma escala um pouco mais realista, eu vou colocar esse 34 um pouco para baixo, tá? Só para ele não ficar aqui na mesma, no mesmo patamar do 78, tá? Então, eu vou colocar ele um pouquinho para cá. 34. Esse é o ponto de ebulição do éter etílico. Agora, a gente quer fazer uma análise nos 40 graus Celsius. Vamos colocar aqui, ó, um pouco acima do 34, 40 graus Celsius, tá? 40 graus Celsius, tudo aqui está em graus Celsius, tá? Graus Celsius, graus Celsius, aqui também graus Celsius, e aqui também graus Celsius. E aí, a gente vai deixar aqui, ó, o mesmo patamar, desse lado aqui, 40 graus Celsius, tá? Esse aqui é o 40 graus. Bom, olha só, abaixo do estado, abaixo do ponto de fusão, né, a gente tem o estado sólido. Então, abaixo do ponto de fusão aqui, eu vou dizer que eu tenho sólido. Temperaturas menores do que menos 117 graus Celsius, o etanol, ele é um sólido. Temperaturas maiores do que menos 117 graus Celsius, ou seja, maiores do que o ponto de fusão, ele passa a ser líquido. Então, aqui nós temos o líquido. Maiores do que o ponto de ebulição, no caso do etanol, ele passa para o estado gasoso. Então, o estado gasoso é acima do ponto de ebulição. O estado líquido, ele é entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, e o estado sólido é abaixo do ponto de fusão. Então, olha só, aqui no caso do eter tílico, o sólido está aqui, líquido está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, e o gasoso está aqui em cima. A 40 graus Celsius, eu tenho o etanol em que estado da matéria? Ele está no estado líquido, porque 40 graus Celsius está entre o ponto de ebulição e entre o ponto de fusão. Ebulição é uma temperatura que está no meio entre essas duas. Não exatamente no meio, tá? Mas ela está entre menos 117 e entre 78 graus positivos. Agora, no eter tílico, a gente tem isso aqui, ó, acima do ponto de ebulição. E acima do ponto de ebulição, temperaturas acima, é para o estado gasoso. Se já passou pelo ponto de ebulição, essa substância, ela já virou vapor, ela já virou gás, ok? Então, olha só, no primeiro caso, eu tenho o etanol no estado líquido. E eu tenho o eter tílico no estado gasoso. Tranquilo? Então, eu vou marcar isso aqui, etanol líquido e o éter está no estado gasoso, né? Agora, é só procurar a alternativa correta. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. Errado! Só o éter está na fase gasosa. O éter encontra-se na fase gasosa e o etanol na fase líquida. Letra B, a alternativa correta para essa questão. Letra C, ambos encontram-se na fase líquida. Não, porque o éter, não são ambos, porque o éter está na fase gasosa. O éter encontra-se na fase líquida, está errado. E o etanol na gasosa, que ele só inverteu. E ambos encontram-se na fase sólida. Não, nenhum deles está na fase sólida, tá bom? Então, basicamente, é isso, pessoal. Essa é a resolução dessa questão de química. Letra B, a alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se vocês quiserem assistir a outras videoaulas sobre o capítulo 2, volume 1, do Ricardo Feltri, é só dar uma olhada na descrição deste vídeo que tem um link com a playlist com todas as questões deste capítulo 2. Sobre os outros capítulos do livro do Feltri, é só você entrar no canal do Estuda Mais e dar uma procurada lá na aba de playlists, tá? Que aí você vai encontrar. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau.